Música A quadra da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis se transformou neste sábado para receber o programa Supera Rio. Enquanto o carnaval não chega, famílias inscritas no CAD único com renda mensal de até 178 reais podem ser contempladas com o auxílio emergencial estadual de até 300 reais, desde que não estejam recebendo outros benefícios como o Bolsa Família. Também terão acesso ao auxílio os trabalhadores que perderam o emprego durante a pandemia e que ganhavam salário inferior a 1.501 reais. A cabeleireira Jennifer diz que a renda diminuiu muito durante os meses de pandemia e que a ajuda do governo vem em boa hora. Isso é uma ajuda para me pagar meu aluguel e esse cartão está sendo uma ajuda para fazer as compras de casa. Chegou num ótimo momento, graças a Deus. A quadra da Beija-Flor de Nilópolis é um dos 21 polos onde acontece a entrega dos cartões. Ao todo, mais de 42 mil famílias serão beneficiadas pelo programa Supera Rio, aprovado na Alerje. A quadra da escola recebeu também serviços de ação social, como registro de identificação civil, orientação jurídica e psicológica. Um dos maiores ídolos da Azul e Branca de Nilópolis, o intérprete Neguinho da Beija-Flor, prestigiou o evento na comunidade. Com certeza a Visita Luta vai ajudar muito, vai ajudar muito aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão impossibilitados de ganhar o seu ganha-pão, devido, como já disse, a essa pandemia maldita. Chegou numa boa hora. Olha o Supera Rio aí, gente! O Supera RJ também vai beneficiar microempreendedores e autônomos. Está sendo oferecida uma linha de crédito de até 50 mil reais para micro e pequenas empresas e até 5 mil para os autônomos. O financiamento de até 50 mil reais é com um ano de carência e 10 anos para pagamento, coisas que em 24 horas mais de 70 milhões foram demandados nesse primeiro momento. Então, micro e pequenas empresas, empreendedor individual e autônomos poderão se habilitar a ter um empréstimo de até 50 mil reais. O governador Cláudio Castro lembrou que os recursos investidos no programa, que podem chegar a um bilhão de reais, foram desvinculados de fundos estaduais já existentes. É uma grande parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. A expectativa aqui é que a gente possa atingir até a casa de um bilhão de reais. Os fundos, e é legal a gente estar falando isso, foram tirados, esse recurso foi tirado de fundos, que a gente chama de fundos empossados. São aqueles fundos que a gente não consegue gastar, que tem esse dinheiro e que fica represado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto